Ah, vai se fuder, Climber, caralho! De casco vermelho pra trás, vai se fuder, mano! Sexto de novo, hein. Ah, pastor, no final do vídeo, não! Me entregaram pro Kizuna, mano, aí é foda. Me entregaram, o casco em mim, eu tinha que me protegendo por tacar no Kizuna. Não dá nem pra rir, mano. Os caras que tacam casco em você, a culpa é minha, cara, como assim? Não dá nem pra rir, mano, não dá nem pra rir, cara, como assim?